Em Manhoaçu, a quantidade de pessoas envolvidas com as drogas é grande, como em qualquer cidade do país. Não existe faixa etária, classe social ou mesmo diretriz religiosa para que as pessoas adentrem nesse mundo. É o caso da jovem Rafaela. Familiares e amigas tentam ajudar a salvar a vida dessa jovem. Em contato com o representante legal da família da jovem, o doutor Vinícius de Rezende, ele disse que o município não marcou com a totalidade do tratamento da jovem, que acabou retornando para o mundo das drogas nesse último final de semana. O caso da Rafaela, como você disse, é muito emblemático, muito conhecido não só no município de Manhoaçu e região. E infelizmente ela foi retornada às ruas nos últimos dias de forma prematura, no nosso entendimento, e conforme a documentação vem comprovando. Ela estava sob a tutela do município através de uma decisão judicial que ocorreu há quase um ano, onde o município de Manhoaçu foi obrigado a proceder à internação dela em clínica especializada para tratamento. E aos sete meses o município tentou retirá-la da clínica, sob o argumento que estava na hora, fez contato com a genitora da Rafaela, e nós, muito preocupados, solicitamos através da clínica, solicitamos através de diálogos, que fosse feita uma avaliação médica. E naquela oportunidade foi feita uma avaliação e foi recomendado que ela permanecesse por mais um período. E graças a Deus assim foi feito. Para nossa surpresa, agora completando os nove meses, o município simplesmente alegou que não tinha recursos e que o contrato havia terminado de forma independente, sem o consentimento da genitora, ou de qualquer parte, sem determinação judicial, retirou a Rafaela da clínica e entregou novamente para a mãe. E o relatório da clínica foi muito enfático, no sentido que a alta se dava por término contratual. E o caso é extremamente delicado e chama a atenção que o município não teve a cautela, durante esse período que ela ficou internada, de fazer um acompanhamento mais próximo, de visitar através de profissionais habilitados, psicólogos, assistentes e até médicos, como muitos municípios fazem, de forma que ela foi reinserida no meio social, sem qualquer cautela, sem qualquer direcionamento, conforme a normatização pede. E infelizmente ela voltou, ela regrediu, e graças a Deus nós tivemos aí mais uma decisão judicial obrigando o município a proceder à reinternação sob pena de multa majorada e também sobre pena de cometimento de crime por descumprimento de determinação judicial. Então até o presente momento a gente continua aguardando a ida dela para uma clínica especializada, para que ela possa continuar recuperando. Sobre a situação da jovem Rafaela, nós também conversamos com a secretária municipal de trabalho e desenvolvimento social, Eleni de Jesus. Ela afirmou a nossa reportagem que o contrato acerca do tratamento da jovem era de nove meses que foram cumpridos, por isso ela acabou saindo da clínica de reabilitação. A Eleni também repassou para a gente que outra ordem judicial chegou para que Rafaela fosse novamente internada, e por isso ela está retornando para a clínica onde estava internada. Então Danilo, eu queria te agradecer por estar aqui podendo esclarecer a parte do município. Rafaela ficou internada na clínica por nove meses, e durante esses nove meses eu e meu funcionário lidiano em contato com o proprietário, o diretor, em contato com eles, olhando, perguntando para eles qual era a situação dela, como ela estava se comportando, se precisaria de remédio. Eu sabia que a dona Geralda estava fazendo visita a ela, quando a dona Geralda fazia visita eu sabia, porque eu estava acompanhando. Então ela ficou ali internada durante nove meses. A ordem judicial foi para nove meses. E de três em três meses eu perguntava como estava a Rafaela. E a gente, enquanto prefeitura, nós estamos pagando a clínica, o município está pagando a clínica. E aí, quando chegou os nove meses, a psicóloga disse que deu alta a Rafaela devido ao encerramento da contratação, porque a ordem judicial era nove meses. Porém, ela disse que a Rafaela precisava de um amparo familiar. Então, dentro desse amparo familiar, aqui entrava a rede, o CRAS, o CREAS, o CAPES, a saúde, tanto como a Rafaela, tanto como a família. E agora, Rafaela, durante esse tempo que voltou, teve essa crise. Na mesma hora, o CAPES internou Rafaela, que ela teve essa crise, ela usou muitas drogas, ficou fora de si. Até agora, ela está internada no CAPES, onde nós recebemos uma ordem judicial da juíza. E eu já providenciei a clínica, ela vai voltar para a mesma clínica, e a prefeitura vai estar custeando essa clínica e vai estar acompanhando novamente a Rafaela. Não é tarefa fácil lidar com o filho dependente químico. Os pais aconselham, gritam, conversam, tentam retirá-los do mundo das drogas, mas não é tarefa fácil, pois eles não parecem ouvir. Nós conversamos também com a mãe da Rafaela, a dona Geralda, que disse que não vai desistir da filha de forma alguma e vai continuar buscando ajuda para tentar tirá-la do mundo das drogas. Primeiramente, fé em Deus, muita fé em Deus, orando, buscando a Deus, força, porque é difícil mesmo. Eu tenho essa luta muito grande com a Rafaela, não aqui, não ali, lá vou, sabe? Agora, estou trabalhando, está pelas ruas, eu, como mãe, não desisto, estou aqui representando as mães e os dependentes químicos da rua, nem olhar para eles mesmos, eles precisam ser olhados. As mães não desistem, corram atrás dos seus filhos mesmos, buscam ajuda, eu corro atrás, buscam ajuda, não, aqui, não, eu vou indo, não desisto, minha filha, não desisto, minha mãe, não desiste. Vamos unir nossas forças, vamos ver essas pessoas da rua, vão olhar para essas pessoas, as pessoas precisam olhar, eu sou um ser humano, né? Eu sei, ah, é o drogado? Não, vamos lutar, aí que nós temos que dar amor e carinho por eles.